Música Cheguei! Cheguei, já cheguei passando creme Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho da barriga Parece que esticou muito do nada, muito, muito, muito Ontem, sempre que eu abro o quadrinho de perguntas Vocês perguntam qual que é o creme que eu uso pra estrias Que, inclusive, eu passo nas estrias do bumbum Passo aqui na frente, já pra evitar É esse cicatribem, tá, gente? Que eu tô usando Ó, já tá no finalzinho, já vou fazer outro pedido Ele, além de prevenir, trata as que já existem Na barriga eu não tenho, mas eu tenho algumas aqui Na lateral e no bumbum Que eu senti uma melhora significativa As estrias já estão bem fininhas, sabe? Dá pra vocês verem? Ó, deixa eu ver Eu mostrei no vídeo Olha como já tá fininha Tira a foto Vou mostrar por aqui que dá pra ver melhor Tira a foto do antes e depois Pra vocês verem como melhora a aparência das estrias já existentes E aí passa bastante, principalmente embaixo do umbigo, tá? Aqui assim na frente e aqui Eu tenho 20% de desconto Arrasta aqui e já aproveita o meu código Eu vou aproveitar esse solzinho lindo pra conversar com vocês um pouquinho Sobre o que vocês me perguntam de gravidez, né? Pras mamães que têm dúvida, enfim Como muda tudo semana a semana, né? Eu vou pra 29 semanas, eu completo semana toda terça-feira Então, sete meses já e pouco E estufa do nada também Estufou muito Então assim, eu nunca me senti cansada como eu tô me sentindo agora Eu converso um pouquinho Eu faço uma reunião Aí às vezes eu tô na reunião assim Eu tenho que agachar Porque as costas já não tá dando conta com o peso, sabe? E aí a perna já fica cansada Não dou conta mais de usar salto Enfim, essas coisas que a gente tira de letra no começo da gravidez Vai chegando pro final A gente já se sente mais mamãe, sabe? Tipo, tem que pegar leve no ritmo Porque a gente vai ficando um pouco mais cansadinha Mas eu acho que a principal diferença é isso E também o Gabriel é grande Então eu não sei se é porque ele é grandão A Sassá, ela nasceu mais miudinha Ela nasceu com 2 quilos 600 e pouco, acho E com 49 centímetros O Gabriel já é gigante Ele já é maior A evolução dele, ele já é maior Então eu não sei se é porque tem pouco espaço pra ele Sabe essas coisas que a gente não entende? Quando ele se mexe Dá um tranco lá dentro Aí você tem que fazer até assim Opa, pera meu filho Tem hora que eu tô assim Tipo que eu tô conversando no meio do negócio Tipo, ele mexe Eu já sinto ele dançando lá O frevo lá dentro, entendeu? Ele já dança o dia inteiro Então É uma fase muito gostosa Que você Você se aproxima muito Você sente real tudo Mas também é uma fase Cansada Tem que parar toda hora e dar uma Gente, eu já conheci a Unique Baby Pelas redes sociais Mas eu nunca tinha visto assim De pertinho Vocês não tem noção do cheirinho de neném que tá aqui Vê o nomezinho do Gabriel Todo Quer ver que coisa mais linda? Dá pra vocês verem o tecido? O toque? Mamães As mamães piram Vou abrir tudo pra vocês verem Olha isso! É muito, muito, muito lindo E olha esse saco Que ele vai ficar bem aconchegante Quentinho Ai, eu não coloquei filtro em nada Porque eu queria muito que vocês vissem O tecido Já que eu não tô dando conta Gente, de verdade Esse toque Dá vontade de agarrar Olha a naninha Olha a naninha dele Com o nomezinho Todo dupla face Olha que Não dá pra sentir o toque, né? É muito lindo ver o nomezinho estampado assim E com tanta qualidade E esse cheirinho Eu acho que eu quero dormir com essa naninha Flacos Quem não sai de perto aqui? É muito Eba! Sushi Garden One Chegou na minha Zona Leste Amo! Gente, olha a apresentação Que demais Vem tudo separadinho Aqui vem o potinho Com os molhos Tudo no Tudo bem embaladinho Sabe? Prático E higiênico Eu já arrumei a mesa aqui pra gente Mas olha Hum! Que delícia Amei É o Sushi Garden One Gente, pode pedir que Delece Bom dia! Já tô aqui Tomando meu cafézinho com leite Meu café da manhã Que pra mim É a refeição mais gostosa Porque prepara a gente pro dia E é aqui no café da manhã Que eu fico pensando O que eu tenho pra fazer Organizando o meu dia Pra Pra que dê tempo E dê tudo certo, né? É... Eu já falo pra vocês Eu procuro falar Toda semana Porque eu recebo muitas perguntas Do que eu tomo O que você tá tomando gravidinha O que você toma antes Pra pele, pro cabelo Da esquina Porque às vezes você vai tomar uma coisa Que nem vai suprir As suas necessidades Gente, o ômega 3 Eu tomo duas cápsulas, tá? É muito tranquilo Ó, isso aqui Já é o novo Que aqui em casa Pra tudo, né? Vocês adoram E aí eu divido com vocês O meu ômega 3 Que é esse Da Evolution Nutrition Que é o único que tem O certificado IFOS Que é o certificado internacional Então assim Não adianta comprar em casa Ele evita Até a depressão Pra você ter uma noção Porque ele repõe O que você precisa Então eu tenho um código Flavinha 20 Arrasta pra cima E já aproveita Ó, é esse aqui, tá? Tá até no sol Pra ficar bem lindão Ó, são duas cápsulas por dia No café da manhã, tá? Eu nunca imaginei Que era tão necessário, gente O ômega 3 Assim, pra todo mundo, ó Desacelera o processo De envelhecimento Melhora a pressão cardíaca Evita várias doenças Melhora a concentração Olha essa caixa Cheia de coisa Pro Gabriel Inclusive Olha Reduz cólico Que desconforto Gente Vou abrir tudo Peraí Gente Ele é neon Gente Olha isso Ela pensou Danizinha Barbosa Pensou em cada detalhe É muito especial Ver o carinho O cuidado Que vocês têm Com o Gabriel Quanto ele é desejado Não só por mim Por minha família Mas por vocês também E assim Quando eu vejo esse cuidado Eu leio a cartinha De vocês É muito emocionante Eu só desejo que Deus Retribua com muitas bênçãos Gabriel não tá fácil não, né? Oi Flávia Tudo bem? Olha o que ele recebeu A linha da Todinha da NUC Olha Anticólica também Cólica ele não vai ter De jeito nenhum Controle de temperatura Não vaza Ó Aí a Corujitas Mandou um trocador Com esses Porta Acessórios, né? De bebê Olha que gracinha Super prático, né? Pra organizar Aqui Olha que lindo É da Bebê Chique Lá de Araras Olha que delicado Mandou pra gente Vem com a mantinha E ele vai ficar muito lindo Olha que fofo E tem que levar Na rua Que não faz xixi Na fraldinha mais Só faz na rua Quem? Quem? Eu já vim preparado Com o saquinho Gente, ele não faz mais Na fraldinha Tem que mais leve Mas não esquece O protetor, hein? Antes também A gente Tirando o excesso De protetor Com lencinho Tiro sempre da boca E da sobrancelha Tenho foto hoje Pra fazer De algumas coisinhas Pra entregar E Vou fazer uma Nossa, gente Hoje foi um dia Bem aproveitado Fizemos bastante coisa Eu Primeiro a gente Começou com o treino Logo cedo Meu braço Tá explodindo aqui Eu tô sentindo Que ele tá Tá estourando De gigante Mas eu tô me sentindo Muito bem Foi muito bom O treino hoje Eu vou mostrar pra vocês Como eu tô me sentindo Olha essa foto Aí depois Nós fomos lá na obra Vimos algumas coisas lá Vimos a Sobre a iluminação Que eu mostrei aqui Conversei com o Rafa Da Razan Pra dar uma acelerada Em algumas coisas Que a gente Tinha já comentado Tá ficando muito bonito Ah, tava o pessoal Da Adelano Também dos móveis planejados Não vejo a hora Tô muito ansioso Pra mudar Pra essa cobertura Flacelo Depois de lá A gente foi almoçar Numa padaria Lá do lado Nem fumamos Nem postei nada Mas eu comi A saladinha Com frango acebolado Igual a Flavinha Depois viemos pra cá Eu tava terminando Algumas coisas Do fanático E agora Estou preparadíssimo Para jantar Agora eu tô assistindo Family Guy Quem gosta de Family Guy? Tem umas piadas pesadas Tem umas que você fica Com vergonha alheia Mas é bem engraçado É nonsense demais E esta bagunça Aqui na minha casa Que vai ser desbagunçada Agora Com os meus recebidos Recebidos Do Mazangrande Eu levei esses dois presentes aqui Lá pra Araras Pra fazer os recebidos lá Mas daí eu esqueci no carro E agora eu voltei E vou fazer aqui Aê, mais uma camisetinha de treino Com esse tecido Bem gostoso Uma meinha Pra eu não roubar as meias Da Flávia E nem da Sabrina E essas duas máscaras lindas Muito obrigado Dani Barbosa Você é um amor Adorei Present Tomorrowland Vintage Bex Muito obrigado Vou falar um negócio pra vocês Vou falar uma coisa O Vintage tá querendo me embebedar Mais um engradado Agora com dois copos Da Bex Muito obrigado O outro Tava uma delícia Olha eu ganhei essa bandeira aqui Do Unlock Tomorrowland Olha que animal Obrigado pelo... Sabe que eu amo música eletrônica Eu já fui no festival da Tomorrowland Lá na Bélgica Três vezes Uma eu fui gravando Com pânico Outras duas eu fui Porque eu gosto muito de eletrônico E não é só música Lá é um festival muito absurdo Assim É um mundo É um mundo Do eletrônico Tem várias pistas Enfim Tem no Youtube Um monte de coisa Inclusive matéria minha lá Depois vocês correm lá pra assistir E ontem Eles fizeram um festival Ontem e antes de ontem Eles fizeram um festival Virtual Como se estivesse rolando Mesmo um festival Só que tudo virtualmente Paguei um pau Foi demais Demais E Vintage Culture Não preciso falar nada Fenomenal Arrebentou mais uma vez Valeu Mais de 180 mil pessoas De 224 países diferentes Com os DJs mais tops do planeta Tira o sofá da sala Empurra pro lado Porque está do ar Tomorrow Olha só Comedinha japonesa Que a gente ama E muito legal Abriu um Sushi Garden One Aqui na ZL Aqui no Tatuapé Estava furioso pra comer Nunca tinha comido Vou experimentar agora Gente do céu O que que é isso aqui A Flávia está comendo um Eu roubei um pedacinho dela Ali É muito bom Nunca tinha comido um doce Tão bom assim Já pronto Muito bom mesmo Obrigado Vai, vai, vai Viu Bora treinar gente Atrazer um pouquinho Mas vou começar agora Tá Vou começar a live Já Relax Take your time Take your time To trust in me And you Você está limpo Pra estar na cama Essa é a pergunta Você está limpo, José? Aê Nossa Hoje eu suei, hein Vou tomar uma ducha agora Mas antes queria falar com vocês O que que eu fiz Eu treinei uma hora com o Fê Sem reclamar Hoje Foi quase sem reclamar E depois eu desci Pra comprar ovo Pra fazer meu omelete Que tinha acabado Acabou me dando vontade De correr mais Corri bastante Fui até Um supermercado Que tem lá embaixo Bem longe Depois voltei correndo Segurando ovo Acabou Não tinha espinafre Então eu fiz com escarola Te pergunto Vitor Matar Será que tem problema Fazer com escarola Em vez de espinafre O meu omelete de manhã Espero a sua resposta Muito obrigado Estou muito feliz É muito gostoso Se exercitar Se ensuar Parece ser tiranhaca Tira a preguiça E fica preparadíssimo Pro seu dia Segundo dia Que eu tomo Meu pré-treino aqui Aquela dose diária De uma cápsula E Já dá pra perceber O gás Que eu estou tendo Pra treinar Pro meu dia mesmo Não só na hora do treino Eu queria dizer pra vocês Que eu tenho uma ótima notícia Inclusive A Evolution Nutrition Me deu um cupom de desconto Pra vocês terem 20% de desconto Nas compras lá Inclusive nessa daqui Que eu estou tomando Nesse pré-treino Que é muito bom Ajuda na queima de gordura Ó É só você colocar Masangrande Nesse link É só arrastar pra cima E usar meu cupom de desconto Masangrande20 Pra quem não viu Ou melhor Pra quem estava esperando Os recebidos de ontem A Flavinha fez ali Né Floquinho Floquinho Então corre lá Pra ver Tate no peito Grita bem alto Abra o sorriso Gata aí Tate Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Não pode faltar tempo Pra felicidade Um beijo pra amanhã Que pode ficar tarde Tempo não vai chorar No bloco da saudade Chega a mão pronta agora Agora vem Bom dia Fiz uma maquiagenzinha natural Hoje Postei no time lapse Pra vocês E hoje meu lado pagodeira Aflorou Porque eu tô o dia inteiro Ouvindo pagode Desde que eu acordei Eu adoro E aí Eu fui pentear meu cabelo E eu queria mostrar pra vocês O quanto ele tá Enorme Olha isso Ele tá Na minha cintura Tá muito grande Com um brilho Surreal Um volume Maravilhoso E Ele tá crescendo Muito Muito Eu já contei o porquê Pra vocês Mas vou mostrar de novo Eu tô tomando Meu Lunelar Eu tomo uma cápsula Dessa por dia Ele tem diversos benefícios Ele cresce Quatro vezes mais o cabelo Dá brilho Dá volume Ele recupera danos externos Fortalece ainda a sua unha E a sua pele Por conta da biotina Não sabe Biotina é uma vitamina essencial Pro cabelo Pra pele Pra unha Vou deixar aqui embaixo Uma explicaçãozinha pra vocês E tem biotina aqui em Lunelar Por isso é tão maravilhoso E eu tô fazendo um desafio 75 dias Lunelar São três potinhos desse aqui Se você sentir que seu cabelo Você tomou os três potinhos Ele não cresceu Não fortaleceu Eles devolvem o seu dinheiro de volta É super seguro Super maravilhoso Se você comprar um desse ainda Você ganha uma hidratação deles Que eu deixo direto no meu banheiro Eu uso sempre Eu amo E eu tenho cupom de desconto Então vou deixar o link pra vocês Arrastarem pra cima Usem o meu cupom E compartilhem comigo a experiência de vocês Que eu amo ouvir de vocês Tá bom? Beijo Fiquei com vontade de fazer uma panqueca Agora no jantar Vou fazer uma panquequinha Fiz um frango desfiado Muito facinho, gente Coloquei o peitinho de frango ali na panela de pressão Com um caldinho de frango E deixei por 30 minutos Depois eu só escorri a água E balancei e chacoalhei bem a panela de pressão Ele já sai desfiadinho assim, ó Aí aqui eu coloquei cebola E tô terminando de temperar Mas já tá uma delícia Gente, não podemos esquecer A importância de hidratar Gravidinhas depois Não vamos reclamar Que a gente tá com o intestino preso Piriri e pororó, hein? Vamos tomar muita água Fibra Depois eu vou contar pra vocês também Uma outra coisa que eu tô amando Hoje eu tô cansadinha Deu tudo certo As fotos ficaram lindas Consegui trabalhar bastante E aí fiz o jantar Já arrumei a cozinha Porque eu sou a dona limpinha Eu gosto de... Tudo organizadinho, sabe? Eu gosto de olhar a casa E a casa tá toda arrumadinha Aí, mas já tá tudo arrumadinho Agora eu vim papear com vocês Vamos papear um pouquinho? O Gabriel tava com 35 centímetros Putz, o peso eu esqueci Amanhã tem a última de 3D Vai dar pra ver o rostinho dele Eles trabalhar me faz tão bem Aliás, paga minhas contas, né? Tem que pagar contas, gente Tô no meio de uma obra No meio de uma pandemia E eu tenho que levantar a mão pro céu E agradecer os trabalhos Que aparecem na minha vida Num tempo de crise, né? É só... Eu sou muito responsável Até demais da conta, sabe? Então é só respeitar os meus limites Eu sei que é o que me deixa mais cansada Eu sei os cuidados que tem que tomar E eu tô tomando todos Uma coisa não tá linkada à outra Diretamente, sabe? A tensão da pandemia É uma coisa muito séria E nada alivia Tem hora que eu me pego chorando É... É muito louco Mas é um momento que Deus escolheu Pra que eu fosse mãe novamente Então eu tenho que curtir meu bebê Você falou de fazer curso Eu quero muito fazer dança Fazer jazz Quero fazer... Voltar a fazer aula de musical Quero muito Ano que vem, se Deus quiser Eu vou me jogar Nas aulas de musical Sapateado, dança, canto Adoro fazer inglês Quero fazer cinema Quero fazer... Voltar a fazer teatro Quero fazer tanta coisa Tem que começar primeiro, né? Vamos esperar o Gabrielzinho nascer E o ano que vem eu me jogo nos cursos Antes de 18 semanas Eu sentia borboleta, sabe? Blah, blah Mais interno Depois de 18 semanas Eu comecei a sentir ele mexendo mesmo Assim, na pele, sabe? De colocar a mãozinha Tá, mãe? Sim E aí, o que eu fiz? Eu fazia a marquinha do biquíni Em cima Então ninguém conseguia perceber Porque ficava Bem na marca do biquíni Vamos ver agora, né? Se for cesárea Como é que vai ser? Não Eu senti muita dor No início Quando o peito tava crescendo, sabe? Ficava duro Doi Ai, meu Deus do céu Agora eu não tô sentindo dor, não Tô sentindo peso mesmo Tá pesado, bichinho Nossa, mulher É muito chata mesmo, né? Incomoda Tipo, de você perder o ar Aí você tem que ficar Fazendo assim, ó Você tá assim, sentada Aí você faz Você tem que ficar o tempo todo Melhorando sua postura Ou eu chego aqui e faço assim Deita Aí melhora Mas eu sempre fui uma mulher De personalidade muito forte Muito forte Acho que a vida me fez ser forte Assim, sabe? Ter essa personalidade Porque eu trabalho desde muito cedo Eu fui mãe muito cedo Mãe sozinha, né? Eu, Deus, claro Essa responsabilidade De desde cedo E saber que não tem outra forma De conquistar as coisas Se não fazendo Trabalhando Correndo atrás Conquistando Porque se eu não fizesse Eu não tinha quem fizesse por mim Me deixou não temer É, como é que eu vou ter medo Das opiniões alheias? Como é que eu vou deixar De fazer alguma coisa Que o meu coração tá pulsando Por medo das opiniões alheias? Acho que isso não Nunca Eu não quero nunca machucar ninguém Mas medo do que vão pensar? Meu Deus Ai, coisa linda Já já vai nascer Então Toda sorte do mundo Toda bênção Fico muito feliz De fazer companhia Nas manhãs E no dia inteiro, né? Sim Muitos A gente tenta fazer tudo junto É, a sala de cinema A sala de cinema, por exemplo Vai ser tipo Toda revestida de madeira Toda pretona Porque ele É, pensou assim A gente faz junto Vamos tirar essa maquiagem Vamos tirar essa maquiagem juntas Vamos arrumar essa pele Fazer o inverso Ficar feia Ficar feia não Ficar linda Vamos lá Vamos começar Ó Esse cílio, gente Cara, é o mais natural Não parece que você tá toda montada Mas ele dá um No olhar Qual a diferença Ele dá só um up Acho que eu passo tanta cola Descola tudo na pele Aí, pra facilitar Eu tenho meio preguiça de tirar tudo É muita coisa Então eu uso esse olhinho aqui, ó Que é um óleo De derreter a maquiagem Aliás Eu queria ter um meu Que eu ia desenvolver Um Ó Repara Ele derrete Tá dando pra ver, gente? Fica comigo, não? Ó Isso é tudo E aí Já tem antioxidante Ô, meu Deus Não sai, não, vídeo Depois é só passar água Quer ver como sai com facilidade? Vou mostrar Ó Saiu tudo, tá vendo? Só que aí Saiu O acesso Aí eu passo Sabonete Que pode ser esse Biosance Aí eu Eu vou intercalando Eu uso vários produtos Pra minha perna E meu cabelo Iniciar Ah Tem um da Bianchi Que eu amo Que é o Cleanser Eu vou Intercalando Aí até Fica bem fininha Seja o bebê Que eu amei Aí eu faço O sabonete E trabalho Ó Meus amores Bom dia Mesmo quando Você Por exemplo Hoje eu tenho reunião Tenho médico Mais tarde Que é o ultrassom 3D do Gabs É Eu gosto Ontem eu fiz um delineado verde Hoje eu optei por esse amarelinho Ó É bem sutil Bem facinho de fazer Inclusive eu fiz Com essa sombra Que eu tenho aqui Que é super baratinha Fui fazendo com um pincel Chanfradinho E dá certo E aí eu fiz um pontinho de luz aqui Mas eu acho que Que dá um up no visual Dá um Chan-chan-chan-chan E você fica com carinha de maquiada o dia todo Agora Segura O que chegou ontem aqui em casa Que eu Vou te Vou acabar Com a tua raça Mari Saad Legal Olha isso Gente É o novo lançamento Essa é a Sister Blend Olha que coisa mais linda Gente Ai dá vontade de agarrar essa esponjinha Ela vem com os dois lados Flat É assim que fala gente Chanfradinho Ela cabe em qualquer lugar Ó Ó Pra fazer aqui É muito perfeito Gente parece que ela se encaixa No olho Olha isso Aí dá pra você também Essa Essa Ficou até emocionada E cortou Sabe o que eu acho De verdade De coração Que a Mari Ela trabalha com make Há tanto tempo Que ela vai pensando Numa forma de facilitar E de tornar A vida mais fácil Pra gente Perfeito Pra você Aprimorar cada vez mais As suas técnicas Eu sou Fã zona da Mari De tudo que ela lança Essa esponja é mais um sucesso E acaba Porque eu sei que O que tinha de gente Atrás daquela outra Que já acabou Gente que não é profissional Essa Essa esponjinha Ela é ideal Você coloca o corretivinho aqui Você Vai dando batidinha Ela não chupa o produto Ela não é dura Ela Ela é Perfeita E nada como ter Materia Então eu vou deixar aqui O arroba Da Mari Que com certeza você já segue Da Oceane E meus parabéns Muito obrigada Agora me segura minha filha Me segura que você vai ver O poder das minhas makes Falando daquele Das perguntinhas Que vocês mandaram ontem Na caixinha Foram muitas perguntas Eu não consegui responder tudo Mas Unânime Quando vocês me mandam Sobre a mudança Do funcionamento Do organismo Como muda Quando a gente está grávida Qual a diferença Gente Consumir Quantidade ideal De fibras Que a gente encontra onde Frutinhas Nos alimentos Tem Algumas coisas Que você consegue repor Tem Eu inclusive Na minha gravidez E muda mesmo Principalmente O intestino Muda Não tem jeito E eu já conversei sobre isso E o que mudou pra mim É os meus hábitos Ó Um deles Onde eu estou Tem um copo d'água Isso faz total Comecei a repor A quantidade de fibras Porque eu não comia Não ingeria A quantidade necessária Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Mas não tem segredo É Melhorar a alimentação E muita água Eu estou falando pra vocês Nos stories Que Como que faz pro intestino Funcionar melhor E principalmente nessa fase Da gente grávida Eu adotei O consumo De fibras solúveis Optei pelo Fiber Do seu intestino De forma natural E Não Posso falar uma coisa pra vocês? A gente tem que Optar sempre Por produtos de qualidade E Naturais Principalmente nessa fase Que a gente está grávida Tem muito produto Falando que é natural E não é Tá Mais Que é da Mesclê Olha o que eu faço Uma colher de sopa Esse Fiber Mais Que eu tomo Não tem sabor Então Eu vou Colocar O meu suco de maracujá Ele não altera O sabor Não altera A textura do alimento Então você pode Pode colocar No seu próprio almoço Você pode Colocar no seu mingau Aonde você Qualquer receitinha Que você preparar E São fibras 100% solúveis Gente Porque Vai auxiliar No bom funcionamento Esse aqui é da Nestlé Nestlé Fiber Mais Da Nestlé Que aí não tem como errar É o gostinho Do seu suco Ah Tem um Que eu tenho aqui também Que é de sabor limão E vem com O seu intestino Vai funcionar Você percebe Em até 48 horas Você percebe Que já Você já está plena Já experimenta Já adquira A sua amostrinha grátis Tá E se você quiser saber Aonde vende Nas melhores farmácias Você já pode encontrar Vou até mostrar O logo aqui Pra vocês Gente É surreal Assim Repõe mesmo Colágeno Mas esse eu gosto De colocar na água Porque aí dá aquele gostinho De suco de limão Sabe É A marca está com uma ação Muito legal De amostra grátis Se você não experimentou ainda Arrasta pra cima Eu vou deixar um link E aí você Olha Ai gente Ó Então quando eu dou risada Ele está Está até trincadinho Essa barriga Vocês não estão achando Hoje Nós vamos ver o rostinho dele Juntos Juntinhas Estou ansiosa Deve ter mudado bastante Agora ele já está Com sete meses e pouco Então eu acho que Eu já consegui ver direitinho Será que parece comigo? Gente Tivemos um probleminha Lá no Fanático Pra quem usa Android Ele deu uma travadinha Porque entrou muita gente Ao mesmo tempo Mas já está resolvido É só você Reiniciar o aplicativo E usar normalmente Você acha Que eu não imaginei Que vocês escolheriam Que sim Pra eu vestir O conjunto tie-dye Da Sabrina Sim Eu vesti Está lá no Fanático É só entrar no meu perfil E quem for meu fã Vai conseguir ver o vídeo De eu vestido Com esse conjunto Maravilhoso Que eu também já dei lance E vou ganhar Você vai ver Eu já tinha comido Um franguinho Com salada Mas a Flavinha Fez a panqueca light E eu não resisti Amor Melhor panqueca light Que eu já comi na minha vida Nossa Ficou muito bom mesmo Parabéns Só que eu só vou comer uma Tá gente Que eu estou de regime Se eu falar Vocês não acreditam Que vai rolar agora Rola pro lado aí Pra você ver Recebidos Do Mazan Grande Olha aí Presente atrasado Mas presente é presente Tá ótimo Obrigado Gabi Só tem Gabi Muito obrigado Gabi Deve ser Gabriela Ou Gabrieli Ou Gabris Clayton Mas é a Gabi Olha Esse boneco Pra minha coleção Esse Funko Maravilhoso É o Spider-Man Só que é o Spider-Man No ar Eu gostei muito Muito obrigado Mais presente de aniversário Parabéns Muitas felicidades Saúde E grandes realizações Cida e tudo Angelone Muito obrigado Vocês são umas queridas Sempre Olha isso Não são Funkos Mas são bem bonitos Também Bom dia Nossa Essa praia tá linda Hoje Tá pra lá a praia Tá pra trás É Minha guia Pocotó 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 Minha guia Pocotó Olha lá Tá aceso ainda Por um leal E com galantia Tá dolando muito A luz não apagou Você disse que ia aceso É? Pois é Afunda boia Eu acho que vai boiar Boiar Vou soltar Vou soltar Soltei Afundou O Minha falou até goiar Ai, ai Que dia Conseguiu Vai só, menina Vai só Vai aí Opa 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 Pergunta Para que instrumento Normalmente é usado Para medir o peso De alguma coisa Balança Certa resposta Balança Bac primeiro Deu certo Torta Põe o queixinho Marcelo Aí levou Boa Mara maravilha Vamos lá Mara Vai trocando Vai acabar Vai acabar Troca o Vasco Troca Tenta Neste Aqui Tenta Neste Aqui 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 Não é possível Vai lá montar Enquanto comemora Monta lá Diana Vai Agradecendo Mara Maravilha Agradecendo Jack Petkovic Agradecendo Silvio Design Muito obrigado Valeu a galera Aí Lupa e Farra Valeu Múmia Valeu Marcelo Valeu Mila Foi Foi Agora Falei 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 Hoje eu sumi Por um bom motivo Ajudei minha mãe a produzir diversos conteúdos Estou muito feliz Estou bem cansada Porque é super cansativo Mas estou feliz que deu tudo certo E agora eu vou entrar na aula de inglês daqui 10 minutinhos Ver como eu fui no teste de ontem Que eu também sumi porque eu foquei no teste E aí essa semana Prometo que eu vou fazer vários vídeos legais pra vocês Trazer bastante conteúdo Mas agora eu preciso descansar Vou entrar no inglês Tomar um banho Jantar E aí amanhã eu apareço por aqui Tá bom Beijo Bom dia Boa tarde né Que já são 3 horas da tarde Gente Tô muito feliz Eu passei no meu teste de ontem Do inglês Pra quem não sabe eu faço esse teste de 3 em 3 meses Porque a gente vai mudando de nível A gente vai aprimorando, evoluindo E eu tô muito feliz Eu tirei 9 no teste oral E 9 no writing Que é tipo a redação, essas coisas Tô muito feliz, muito feliz Acordei Enrolei o cabelo Eu fiz babyliss Que eu sei que vocês gostam Inclusive eu postei um videozinho Quero que vocês comentem qual vocês preferem Se vocês preferem liso ou enrolado E eu queria fazer um penteado Eu vou colocar a inspiração aqui pra vocês Não sei se vai ficar bom Mas Vou fazer aqui junto com vocês Não sei se vai ficar bom Eu acho que foi um bom dia Love, all my questions and about this Me diz o que fazer com todo esse amor Seria todo o seu que eu não posso te dar Me diz qual é a graça